Olá pessoas, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer de todo o coração a todas as pessoas que participam do grupo do WhatsApp lá do Harmon Crazes aos meus amigos que também acompanham o canal por todas as mensagens de feliz aniversário que eu recebi lá no dia 7 fiquei muito contente, vocês fizeram o meu dia mais incrível do que ele já estava sendo então muito obrigada de verdade Então vamos lá, o vídeo de hoje é para falar sobre algumas coisinhas que estão acontecendo no momento que são bastante importantes para a gente, que é a Harmonizer Vocês lembram da votação do VMA do Japão? As meninas concorriam a três categorias e ganharam a categoria Best Group Video Best Group Video Best Group Video International As outras duas categorias elas perderam para grupos japoneses então continua sendo muito bacana mais esse VMA para as meninas isso mostra que elas estão com um grande público nós sabemos que a maioria dos votos partiram tanto aqui da América do Sul como dos Estados Unidos mas, querendo ou não, as meninas têm um grande público lá no Japão e com certeza elas ficaram muito felizes com mais esse prêmio E falando em votações, o MPN lá que você usa a hashtag no Twitter hashtag MPN, hashtag Fifth Harmony acaba agora dia 14 de outubro continue votando, vote bastante, pode votar quantas vezes quiser lá no Twitter e seria muito bacana se as meninas ganhassem mais esse prêmio também o EMA lá na categoria Best Pop acaba dia 5 de novembro pode votar à vontade pode votar à vontade não precisa trocar o seu IP porque é uma categoria meio que na verdade é uma premiação mundial então pode votar à vontade sem problema e as meninas receberam uma indicação super importante agora nesses últimos dois dias que é do American Music Awards UAMA essa premiação eu não lembro agora quando é que ela acaba mas tem um tempinho ainda você pode votar apenas uma vez pelo site e uma vez pelo Twitter usando a hashtag do UAMA a categoria e citando qual é o user do artista mas parece que pode dar RT à vontade então pode ir lá no Twitter lá no site do UAMA todos os links dessas premiações vão estar lá no nosso Twitter no nosso Facebook também e seria muito bacana se as meninas ganhassem todos esses prêmios maravilhosos que elas estão concorrendo assim como também tem o NRJ Awards que é lá da França mas nesse você precisa alterar seu IP lá para a França é uma premiação muito importante de lá o link dela também vai estar lá no nosso Twitter e no nosso Facebook e falando das meninas, no geral vamos lá para Work From Home o videoclipe das meninas alcançou um bilhão de views agora nessa última semana o que é incrível porque elas se tornaram uma girl band com dois clipes com um bilhão de views ou seja, dois bilhões de views e isso é muito bacana mesmo falando do videoclipe, por favor assistam o That's My Girl o videoclipe do deserto que a gente já meio que tinha ciência desde o início do ano as views não estão lá muito boas e seria muito bacana se também ganhassem pelo menos um Vivo Certify que é um clipe muito incrível vamos ver, deixa eu ver deixa eu ver o que é o mais falando agora do pessoal das meninas eu acho que vocês viram como está o cabelo da Ali agora a Ali que tinha surgido uma semana atrás mais ou menos com uma nova cor de cabelo um louro muito bonito resolveu dias depois trocar pelo que está agora um cabelo bem curtinho eu acho que aquilo é uma californiana não sei direito o que de início era estranho mas a gente se acostuma né e a 727 Tour está lá na Europa as meninas já se apresentaram em Londres Irlanda e o que mostra que Lauren Horregg ama a Europa porque ela tem sido muito receptiva com os fãs e também nos shows nossa querida Lauren Horregg em um dos shows pediu a bandeira gay de uma das fãs que estavam lá no local e ficou dançando, sorrindo, pulando parece que a Europa faz bem pra ela né gente então o vídeo de hoje é basicamente isso só pra lembrar vocês dessas votações importantes assistam That's My Girl nossas redes sociais tanto do Harman Crisis como as pessoas minhas e da Suzane estão aí na descrição sigam os nossos parceiros nos acompanhem em breve e a gente se encontra novamente aqui no canal Harman Crisis eu fico muito feliz que vocês estejam nos acompanhando curtam, compartilhem, comentem suas sugestões e falando nisso o próximo vídeo de fanfics já está sendo preparado eu queria dizer que eu estou lendo timer after time e vocês vão saber o que eu acho dessa fanfic no próximo vídeo de fanfics então gente um beijão pra todo mundo que acompanha o canal e até a próxima o próximo vídeo de fanfics e aí o próximo vídeo de fanfics